no nosso evento. Os cereais de inverno foram o foco de um evento que reuniu mais de 200 pessoas, entre lideranças, produtores e técnicos, na sede da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no dia 26 de setembro, na Serialtech. O evento, promovido pela Embrapa, Ematerascar e governo do Estado, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, esteve dividido em dois momentos. Na parte da manhã, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, ocorreu o Encontro de Gestores do Agro, que contou com a presença de prefeitos, secretários de agricultura, presidentes de sindicatos e demais lideranças ligadas ao setor, representando 45 municípios. A Serialtech organizou esse encontro por entender que a parceria entre pesquisa, extensão e poder público é o caminho mais seguro para mitigar os impactos das mudanças climáticas, somando esforços para uma produção mais sustentável. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, temos nesses eventos o seu motor propulsor do desenvolvimento do agronegócio no campo, principalmente, num evento como esse, trabalhado pela Embrapa e pela Emater, onde a gente observa a sinergia entre a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico e a produção do agro no estado do Rio Grande do Sul. Essas atividades e esses encontros, onde proporcionam com que gestores dos municípios, principalmente, que é onde a atividade realmente acontece, também dos agricultores, faz com que nós tenhamos a oportunidade, enquanto secretaria, de avançar nas propostas de melhoria da qualidade de vida no campo. Certamente, mais uma vez, a Embrapa, junto com a CDR, a Emater e a CEAP, fazem um evento de aplicação de pesquisa, pesquisa que é tão importante para os nossos agricultores poderem produzir mais nas suas áreas. Ou seja, uma área pequena, uma pequena área de terra, pode ser uma grande produtora de alimentos. E é isso que nós queremos. O nosso governo do estado, através do Eduardo Leite, nossos secretários têm focado nisso, juntamente com nossos parceiros, como a Embrapa, especialmente com a Emater, que difunde em todos os 497 municípios essas tecnologias. A grande novidade que teremos a partir de hoje é principalmente as culturas de inverno, aproveitar melhor o solo no inverno, ter cobertura, mas além de cobertura vegetal, ter também rentabilidade com os grãos que podem ser produzidos em cada uma dessas áreas. e nos seus múltiplos usos também na indústria. O metanol, que agora nesta região aqui de Passo Fundo, vem se instalando uma grande fábrica. Portanto, mais uma renda para os nossos produtores, que são tão assolados com a seca, agora com as enchentes, mas somos resilientes. Governo do estado, produtores e parceiros, elevaram tecnologias para amenizar cada vez mais esses efeitos e termos, digamos, até a sucessão rural lá no campo. Porque não tem jovem que fique na propriedade rural se não tiver rentabilidade. A tarde foi a vez de produtores conferirem as estratégias apresentadas pelas instituições com foco na produtividade e rentabilidade nos cultivos de inverno. O objetivo do Ceraltech é apresentar soluções tecnológicas em cereais de inverno, tanto em nível de cultivares das diferentes espécies de cereais de inverno, assim como esclarecimentos acerca de manejo, posicionamento de mercado, formas de contornar problemas, como vem ocorrendo esse ano, com muita doença de espiga. Então, nós temos aqui no evento seis estações distintas, que passam desde o manejo integrado de plantas daninhas, o manejo e controle de giberela e brusone, que são doenças-alvo e que esse ano estão muito evidentes nas lavouras no Rio Grande do Sul. Temos uma estação aqui que trata justamente de insumos biológicos, que também é algo muito relevante no momento, muito buscado, muitos questionamentos feitos pelos produtores. Então, nós temos um especialista que está fazendo posicionamentos acerca de insumos biológicos. Temos uma estação que trata de cereal de inverno na alimentação animal, na forma de alimento conservado, com foco em silagem de espiga e grão úmido, ou seja, um alimento otimizado de uma colheita mais selecionada de planta, no intuito da alimentação animal com alto valor nutritivo. Uma outra estação que também trata de alimentação animal com base em cereais de inverno, mas daí é um contexto mais amplo, desde trigos, pastejo, fenação, pré-secado, silagem, com os diversos materiais possíveis para isso. E uma outra estação que apresenta especialmente as novas tecnologias, ou seja, as cultivares recentemente lançadas pela Embrapa Trigo, que é o BRS Zenit Triticale, o BRS TR 271 Trigo para pão, e a cevada forageira hiperprecoce, BRS Entre Safras. A Ematera Ascar apresentou a utilização das culturas de inverno para a alimentação dos rebanhos, tanto para gado de leite quanto de corte. A Ematera estará abordando a utilização das culturas de inverno como possibilidade de utilização para a alimentação dos rebanhos, tanto para a produção de leite como também para a pecuária. E esta utilização desses materiais, eles passam justamente pelas possibilidades da utilização dessas espécies de cultivo no inverno, através da produção de pastejo direto, através da produção do pré-secado, ou até mesmo através da silagem e da produção de grãos. Esta estratégia de utilizar esses materiais de inverno, eles encaixam perfeitamente numa perspectiva de utilizar as áreas disponíveis que nós temos neste período de inverno, e obter produtos de excelente qualidade e que atendem perfeitamente à necessidade dos rebanhos. Na avaliação dos organizadores, o evento, que também contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAG, Farsu, Prefeitura de Passo Fundo, Sindicato Rural, Universidade de Passo Fundo e Cicrede, teve saldo positivo. Avaliamos esse evento como muito positivo, pois tivemos a oportunidade de reunir em um único dia gestores, lideranças do agro, técnicos e, principalmente, os produtores, que vieram em busca de informações, informações essas qualificadas, que vão fazer muita diferença lá em suas propriedades, para geração de renda, aumento de produtividade e, consequentemente, uma melhoria na qualidade da vida de suas famílias. Obrigado.